O canto é belo. Onde está o verbo? Já sei, Fessor. É o canto, porque eu posso conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Pare com isso. Para identificar o verbo em uma oração, tem que pegar a frase e passar para os três tempos. O que mexer é verbo. O canto é belo. O canto foi belo. O canto será belo. Entendi, Fessor. Ele está cantando. Ele esteve cantando. Ele estará cantando. Por que o gerúndio não mexeu? Ele não vareia? Ai, excomungado. Não é vareia, é varia. Eu estou virando monstro.